Quando você fala assim, eu não consigo fazer atividade física, eu não tenho tempo, mentira, porque você já maratonou o Netflix inteiro, você já fechou o Netflix, você já fechou o Amazon Prime, você já tá fechando o Disney Channel, então é uma decisão que você toma, só que essa decisão tem que ter motivações, o que motivaria você a largar o doce? Pô, eu e meu marido, estamos nos acabando no doce, então é nós dois aqui, então eu não tenho interesse em ficar mais bonito pra você, você não tá mais bonito pra mim? Ainda tem uma conexão, uma cumplicidade, né? Entendeu? Tamo junto aqui se acabando, então você tem que buscar outra motivação, qual talvez seja a motivação? Assistir esse podcast, olhar e falar assim, cara, eu vou fazer essa merda, a partir de amanhã a gente não vai mais comer doce, eu vou comer fruta, Eu gosto de doce, no lugar de fruta, eu vou comer fruta, eu vou começar a fazer uma caminhada, amor, eu e você a partir de amanhã, vamos acordar mais cedo, fazer caminhada, ou quando voltar do trabalho, nós dois juntos, vamos fazer uma caminhada na praça, e vamos botar uma meta daqui a um mês, entrar na academia, fazer academia juntos, ser companheiros, enquanto não houver essa decisão, não tem dica que eu dê que vai conseguir resolver É, a decisão, né? A decisão vem primeiro, lembra que eu falei pra você do XJ? Primeiro eu tive uma conversa com ele, e ele mostrou pra mim que era uma decisão que ele tomava, aí eu aplico a técnica, porque se ele não decidir, meu amigo, quando eu virar as costas, ele vai comer a geladeira inteira Tem jeito Que é o caso do Danilo